Bom dia, amada. Bom dia, amado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Eu me chamo Vanessa Santos e nesta semana que começa, Deus vai trazer uma grande resposta para você. Aquela bênção que você estava precisando, a solução que você procura há tanto tempo, o Senhor já está enviando para você. Então preste muita atenção aos sinais. Fique atento a tudo o que acontecer ao seu redor, pois o Senhor vai estar trabalhando em seu favor e nada vai impedir as suas bênçãos de chegarem até você. Não desista, confia no Deus que está do seu lado, porque Ele está te sustentando e te protegendo de todo o mal. Então profetiza com fé essas palavras para Deus concretizar a sua bênção, escrevendo aqui nos comentários. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Agora calme o seu coração, que nós vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para aclamarmos pela nossa vida e pela vida de toda a nossa família. Pai querido, nós declaramos a ti o nosso grande amor e te pedimos que escute a nossa humilde oração. proteja e guarde a nossa casa, meu Pai. Visita agora o nosso lar, meu Deus, e derrama a tua unção sobre cada um. Nós clamamos, Pai querido, pelo teu perdão, pelo perdão de todos os nossos pecados, pelas nossas falhas e pelos nossos erros e defeitos. Tu és um Deus de poder e de honra, meu Pai. Então nos ensina a te buscar em oração. Mostra para nós, meu Deus, como ter a tua presença em todos os momentos do nosso dia. Ilumina, Senhor, todos os nossos caminhos e afasta toda tentação ao nosso redor. Coloca a tua luz sobre nós, meu Deus, e leva embora toda a escuridão que nos cerca. Ajuda-nos a repreender um inimigo, Senhor. Fortalece as nossas fraquezas e não nos deixe sair da tua presença. Pois nós entregamos a ti, a nossa vida, a nossa casa e toda a nossa família, para que o Senhor nos liberte de toda a obra do mal. Buscamos a tua presença, Senhor. Ouvimos a tua palavra. E louvamos e adoramos em espírito e verdade o teu santo nome. Pai querido, quebra todas as cadeias que nos prendem. Derruba todas as muralhas, Senhor, que se levantam contra nós. E destrói as armadilhas do nosso caminho. Tu és o nosso Deus salvador. E o nosso nome está escrito no livro da vida. Cuida de nós, meu Deus, e edifica o nosso lar. Reconstrói os casamentos em crise. Restitui tudo o que o maligno roubou de nós. E restaura a nossa fé. Elimina com os pensamentos destrutivos, meu Deus. E acaba com toda a depressão e angústia da alma. E leva embora todo o medo e toda a ansiedade do nosso peito. Pois entregamos a ti o nosso futuro e descansamos em tuas promessas. Porque tu és o nosso Deus e o nosso amado Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nos ensina a te buscar em oração, quando os inimigos se levantarem contra nós. Ajuda-nos, Senhor, a prosseguir na caminhada, mesmo quando as quedas e tropiços nos impedirem de andar mais rápido. Traga-nos a paciência, Senhor, de quem espera somente em ti e confia na tua providência divina. Coloca as tuas mãos sobre nós, Senhor, e acalma o nosso coração. Equilibra os nossos pensamentos, meu Deus, e tira toda a ansiedade da nossa alma. Leve embora com toda a mágoa e sentimentos ruins que guardamos. limpa o nosso interior, Senhor, de tudo o que não pertence a ti. Ajuda-nos a perdoar, meu Pai, para purificarmos a nossa alma. E nos perdoe, Pai querido, de todo o pecado que praticamos. Traga a tua provisão para o nosso lar, Senhor, a fartura na nossa mesa. Traga uma boa colheita para a nossa casa. Traga prosperidade na nossa vida profissional e financeira. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. Salmos 31, versículos 4 e 5 e diz assim Tira-me da armadilha que me prepararam, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque sei que o Senhor está me protegendo e me guardando e que essa semana vai ser uma bênção. Consagro tudo o que tenho a ti para que tudo o que eu fizer seja para te honrar e te glorificar. Ilumina os meus passos, Pai, dirige todos os meus caminhos e me mostra para onde eu devo seguir. Afasta-me dos perigos escondidos, dos acidentes, assaltos e de todo o laço de morte, dos traidores, das cobras venenosas, dos enganadores, Senhor, e de todos que querem meu mal. Ensina-me, Pai, a me refugiar em ti nos momentos de angústia. Tira toda a aflição do meu peito e leva embora toda a dor e todo o medo do amanhã. Pois eu sei que o Senhor me ama e que está do meu lado me ajudando e me protegendo porque eu confio em ti. Eu coloco a minha vida e a vida de toda a minha família em tuas mãos e sei que o Senhor vai fazer o melhor por nós. E por isso eu já te agradeço, Pai, em nome de Jesus, pela grande vitória que o Senhor já está realizando em minha vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nesta semana as nossas vidas em tuas mãos. Toca na nossa vida, Senhor, e muda nossa história. Usa-nos conforme o teu querer e nos faz instrumentos da tua grande obra aqui na terra. Somos fiéis a ti, Senhor, e colocamos em teu altar os nossos sonhos e todas as nossas necessidades para que a tua misericórdia e bondade se cumpram em nós. Declaramos, Pai querido, que o teu filho Jesus é o único e suficiente Senhor e salvador das nossas vidas. E por isso nós rendemos a ti todo o nosso louvor e a nossa adoração. Que esta semana, Pai, seja abençoada pelas tuas poderosas mãos e que tudo que fizermos e tudo que plantarmos seja abençoado por ti para toda a honra e glória do teu santo nome. E em nome de Jesus nós oramos a ti. Amém. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like no vídeo e abençoe mais pessoas compartilhando essa mensagem. E se você sente o chamado da alma para ajudar ainda mais a nossa missão, faça parte da nossa comunidade de membros e torne-se um anjo mensageiro da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de toda a obra do mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém.